Saber que te perdi Não existe igual ao teu abraço Pior é não saber o que é que eu faço agora Pior que se perder no dom de amor Essa sensação de estar perdido Esse coração arrependido Se culpando por você ter ido embora Eu até hoje estou ralando por aí Nada calmo, existe um com o outro aqui Alguma coisa de você não foi embora Eu acho que eu gosto disso De vez em quando você rola dos meus olhos E em perigo chego a chamar por ti Porque esqueço que não te mandei embora Foi você quem quis partir Eu não tô pedindo pra você voltar Só tô te contando como é que tá Minha vida se é que pode se dizer Que eu vivo sem você Sem você Eu não tô pedindo pra você voltar Só tô te contando como é que tá Me desculpe, eu já não sei o que dizer Agora falho um pouco de você Pior que se perder um grande amor É essa sensação de estar perdido Esse coração arrependido Se culpando por você ter ido embora Eu até hoje estou ralando por aí Nada calmo, existe um tumulto aqui Alguma coisa de você não foi embora Eu acho que eu gosto disso De vez em quando você rola dos meus olhos E em perigo chego a chamar por ti Porque esqueço que não te mandei embora Foi você quem quis partir Eu não tô pedindo pra você voltar Só tô te contando como é que tá Minha vida se é que pode se dizer Eu vivo sem você Sem você Eu não tô pedindo pra você voltar Só tô te contando como é que tá Me desculpe, eu já não sei o que dizer Agora falho um pouco de você Eu não tô pedindo pra você voltar Só tô te contando como é que tá Me desculpe, eu já não sei o que dizer Agora falho um pouco de você Um pouco de você Eu não tô pedindo pra você voltar Eu não tô pedindo pra você voltar